É porque tem umas pessoas falando com algumas pessoas e disseram que ele tinha um apelido, chamava ele de Vicente Mucoseiro, você ouviu falar nisso? Ah sim, esse Mucoseiro ele tinha mesmo. O seu Vicente Gomes, ele tinha um apelido, você não lembra do apelido dele não? Não lembro não, se tinha esse apelido eu nunca lembro não. E a mulher dele, você lembra o nome da mulher dele? A mulher dele era minha avó, era Maria Gomes. Chamava mãe Gomes? Era. Ela era parteira? Parteira, morava ali na Bermuda. Isso aí você lembra né? Me diga uma coisa, o seu Vicente Gomes, ele sempre morou junto com a sua mãe, com vocês lá na mesma casa? Ele morava, morava e agora depois de ver ele morava no Serrote, depois do Serrote foi embora para a Bureta, tamo lá. E foi lá a casa uns 5 mil e do ele. Ele morava, ele passou o tempo morando no Serrote não foi? Passou o tempo, já tem a barraca dele lá, tinha os roçados. Aí tinha um roçado né? Nesse roçado ele tem até uns carroeiros, eu queria sair aqui. Você lembra mais ou menos o ano que ele morava lá pelo Serrote? Não lembro não. Nesse tempo que ele morava no Serrote eu morava perto do Serrote não, no Pirajiba. Você morava nas terras ali do Pirajiba né? Aqui perto do Serrote que eles ficaram viravam, era o nome. É porque tem umas pessoas falando com algumas pessoas e disseram que ele tinha um apelido, chamava ele de Vicente Mocoseiro, você ouviu falar nisso? Ah sim, esse Mocoseiro ele tinha mesmo. Chamava ele de Vicente Mocoseiro né? É porque ele morava no Serrote. Ele morava no Serrote né? Mas só por isso eles chamavam ele assim? Não, era muito difícil chamar. Mas ele não era índio não mãe? Hum? Ele não era índio não? Não era o que? Índio? Acho que não, nós não somos índio. Ele é meu avô. Mas disse que ele morava dentro de uma caverna. Tinha uma caverna lá no Serrote. Uma caverna dele era uma casa de pedra. Uma casa de pedra né? É. Tem até umas vasilhames lá feitos de barro. Tinha um pilão lá não tinha? Você nunca foi lá? Ele tinha um pilão mas era pilão de pedra. Pilão de pedra né? É. E as vezes tem umas pedras que é meio que um pilão. E a caça ele caçava muito não era? Você lembra disso? A caça. Caça, que ele caçava muito lá no Serrote. Caçava não. Ele já estava aí não saia. Saia de lá para a caça. E ainda subia com a cabaça dava. Lá para barrar, lá em cima. Mas a caça dele era pouca? Ele não caçava? Ele só ali ao redor. A casa de pedra rumo aqui tinha assim. Um limpinho para ele estar andando. E essa capoeira que ele plantou. Tem cajueiro, tem tudo. Esse caio não é muito caio só aí. Dona Rosana e ficava longe essa casa lá de pedra? Onde ele morava? Onde ele morava? Ficava mais para cá para o meu ou mais para a ponta? Essa casa onde ele morava? Mais para cá, mais para cá. Tinha um caminho seguido dele andar ainda. Subiu e desceu com água. Aí já tinha uma trilhazinha, não é? Tinha um caminho. E ele subiu e desceu para buscar a galinha do olho d'água e de lá subiu. Qual era o olho d'água que ele pegava? O olho d'água da gamileira ali. Olho d'água da gamileira? É onde tem uma barragem? É não. É uma cacima que ele fez na pedra. É tipo? O final do piradipo fez. Para bem bem. É tipo um poço profundo, não é? O olho d'água da gamileira. Ali pertinho da terra do Sabino ali, né? É. Vocês sabem daquilo que é a terra do Sabino? É bem pertinho. Bem pertinho da casa do irmão do Edinho. É bem pertinho da terra lá dele. Da casa do Minho do Edinho. Do Cadastro, não. É o Conga, né? Era aquele olho d'água, vocês bebiam daquele olho d'água, né? É, nós morávamos lá, bebiam da olho d'água e bebiam do velho, gente lá em cima. Não. Dona Azana, e você lembra quantos irmãos você teve? Um irmão era muito, ela morreu quase metade, ou mais da metade. Muito o quê? Dez, quinze? Não. Não. Você lembra, né? Eu nasci uns quatro. Ah, quatro e um. Porque agora morreu dois. Dois irmãos meus, o povo do Alvo e o povo de Chão Agunga, mas eram tão agungas. Essa casa aí. Mas moravam todos aqui no João Alfredo? Essa casa aí que mora o Francisco José é a casa dele que era. Essa vem daqui. E fora você, quem é que mora ainda aqui no João Alfredo? Tio Leone aí. Tem o tio Leone. Tem o Leone aí. Ele é mais velho que você, né? É o Caçu. É o Caçu, né? É o Caçu, né? É o Caçu. Era avô, né? Avô, né? Era pai do meu pai. É porque a gente, muita gente falou dele pra gente, né? Porque ele vivia lá no Serrote, né? Que ele tinha esse roçado dele e morava lá. Nessa casa de pedra. Aí a gente tá fazendo um trabalho sobre ele. A gente vai falar sobre ele num filme da gente. Aí, eu queria saber. O nome do filme é esse. É Roca das Rolas 2. Vidas passadas. Aí eu queria saber da senhora, né? Maria Osana, é? Maria Osana Gomes. Maria Osana Gomes. Neto do seu Vicente Gomes, chamado Vicente Mocoselli. Se você autoriza a gente usar essa entrevista. Esse depoimento que você nos deu falando do seu avô. Você autoriza? Ninguém vai mexer no seu aposento, né? Não, não é aposento. Você autoriza a gente usar suas imagens? Sim! Pronto! A gente agradece, viu, Dona Osana? Obrigado e boa tarde. Tchau, tchau.